Olá pessoal, aqui é o Magno Brito. Hoje eu vou fazer um unboxing e review das aquarelas da Arttools. Essas aquarelas são de origem de fabricação da China. Essa minha paleta tem 24 cores e não é uma aquarela profissional nem estudante, é uma aquarela amadora. Na descrição do produto ele fala que é uma aquarela que é composta por pigmentos naturais e que você consegue mesclar cores, tem um alto grau de transparência após a secagem. Essa aquarela, como eu já tinha dito, tem 24 tons e ela vem em bisnaga. Essa aquarela, as cores dela são o branco titânio, marfim, amarelo ouro, amarelo pólen, coral, vermelho mercúrio, vermelho escarlate, rosado, magenta, violeta, azul ultramar, azul oceano, azul aço, azul naval, verde turquesa, viridiano, verde profundo, verde musgo, amarelo ocre, terracota, marrom profundo, marrom ébano, cinza fóssil e preto. Importante dizer que cada bisnaga contém 6ml de tinta e no corpo dela, no corpo da bisnaga, não contém informações técnicas se a tinta ela é transparente, semi opaca ou opaca, muito menos aí o grau de permanência a longo prazo. O que obviamente deixa claro é que ela é sim uma aquarela amadora, então não compre, não caia no conto desses vendedores, principalmente do Mercado Livre, de que é uma aquarela profissional. Não é, tá longe disso. E as pastilhas, as bisnagas, são fáceis de abrir, vem com um lacrezinho que você fura com a própria tampinha, nada muito diferente do normal. Então, eu vou fazer a minha escala de cores e alguns testes como grau de transparência, sobreposição de camada, mistura de tons e expansão. Então, fiquem aí, daqui a pouco eu volto para fazer mais alguns adendos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto